anteriormente no harry potter e a ordem da fênix o que? o que você está fazendo? não estou fazendo nada oh não faça isso parar isso é um padrão eu amo eu amo a música do harry potter acho que os filmes do harry potter são muito fixe apesar de não ser um grande grande fã do harry potter acho que são muito fixe os filmes eles agora vão pôr ali a orelha como no film olha arranque a toro e a ilha ron mas deixa lá depois podemos usar a invisibilidade, mas ainda fica difícil manter uma guarda você sabe a importância que o voldemort nos coloca devemos encontrar um caminho o voldemort é depois de algum tipo de arma talvez seja algo que pode matar muitas pessoas a reunião está terminada vc, vc, vá para a cama o meu querido, a mãe nos pega eu não sei o que é o que é que está aqui agora vai vir uma esmorda do harry quando ele gosta de violar o mais isso ali é harry é lindo e lá vem esta vaca eu tenho a certeza que posso ser aqui O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não vai ser o único de nós. Obrigada, professor Andridge. E a você e a todos os Newcomers. Bem-vindo ao Hogwarts. Peraí. Tá pra mim. Não, deixa tá. E vamos ver o que as pessoas tinham aqui pra aqui a dizer. Eu que... Gryffindor. 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 Estava a bater mal, o miudo. É o que dá a andar a tomar drogas. Gryffindor. 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 Onde é que dá o miudo? Peraí. Estão-me a dizer que eu posso acertar com a cadeira no Snape. Snape. Primeiro vai o miudo. Miudo. E tu Snape? O que é que vai? Não. Não. Numa Snape. Estás a empalhar toda e ficas agora sentado. Mas que é que tu queres? Você está indo para algum lugar, Potter? Você deve estar na sala de comunidade de Gryffindor, preparando-se para outro ano de desprezo acadêmico. Você deveria estar indo de outra maneira, Potter. Eu estava tão bom em Quidditch como você. Você sabe o que é Hermione, se você está lento. Eu acredito em você, Harry. Continue a montar umbrage, Harry. Saúde! Eu posso adicionar 15 fracos de chocolate na minha boca. Quantos você pode fazer? Se não, eu quero dizer... Pessoal... Se vocês sabem... Ela consegue pouquíssimos sapos na boca. O que é que será que andas a pôr na boca mais? Pessoal... Ah, pessoal. O que eu queria dizer? Uma coisa que eu queria dizer. Vai ser rápido. Desculpem lá estar aqui a parar. Vai ser rápido. Eu vou parar as aresneiras. Pelo menos vou tentar. Acredito que eu não faço o mesmo propósito. Estou mesmo muito habituado. As aresneiras já desde muito novo. Não era por causa da minha família. Foi mesmo por causa da escola. Porque na minha escola todos falavam mal. E eu habituei muito a falar mal. Mas vou tentar ao máximo não dizer as aresneiras. E se por acaso disser as aresneiras, vou tapar com alguma cena... Eu não sei que vocês não se importem, né? Se não se importarem, metam nos comentários. Agora vamos ver o que é que eu tenho para aqui fazer. O que é esta estátua? É o Dumbledore. Já ia dizer mais imagineira. Isto sou eu. Isto sou eu. Todas as coisas que eles disseram sobre você em um profeta diário. Não. Olá, acertei. Olá, Harry. Ah, olá. Olá, Joe. Bem, eu só pensei que eu ia dizer olá. Você teve um bom verão? Um bom verão. Eu quero dizer, além do ouvido. E quase sendo expulsado. Ah... Ah... Isso é um bade de Tornado? Você não apoia eles, você? Sim, eu. Eu vejo você depois, Harry. Uh... As pessoas só começaram a apoiar os Tornado quando ganaram a Liga. Vamos para a sala comum. Nós não queremos manter a Minha esperando. Isto é o que eu gosto neste show, pessoal. A sério. Como já disse no outro vídeo, eu posso ir para onde quiser. Apesar de não estar a poder ir para aqui. Não vai mal. Vamos por aqui. Acorda. E espeta-lhe a varinha lá dentro. Pode ser que ela acorde assim. Não dá. Pena. Estou a dormir? Mas está todo a dormir agora. Mas então só sabem ressonar. Também está a dormir este. Não dá para falar com ele. É aqui? Ya. Você é... Um repórter, não é? Desculpa lá, meu amigo. Se eu não te respondi, mas eu sou muito importante. Como ou não... Passatório? Eu não conheço ele. Você? Eu achar que você sabia. Os prefechos não falam em frente. Sim. É algo que tem em relação a... Você sabe... Eu não sei, eles falam muitas coisas bem. Ótimo, então como conseguiremos ele? Sem a palavra, sem a entrada... Claro. Vamos lá, vamos encontrar alguém de Gryffindor e perguntar-lhe a palavra. Ele me chamou a fata senhora. A senhora que eu posso ser, mas ele não é garoto. Os alunos não são para gravar a palavra na escrita. Tentou-o, Will. Mas o que eu queria dizer? Ela disse que precisamos para a Sword. Eu acho que era a única coisa que lhe precisamos levar um chocolate porque... Esta piada foi muito má, desculpem lá. Eu posso falar com eles? Eu não estou madrô-me, só está-me a ressonar. Eles cá para mim têm aquele problema que há pessoas que têm que tipo... Mas é verdade? Eu acho que você pode fazer a palavra. Ei! 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 Então, ball deutschen! Que Danche. Balder. Vou falar... Oi! isa o nome de que vem zajando gente! Hum... o nome dele é�igner. Boa. Você passou o meu teste de prefeito. Agora, mova-a, midget! Ele é maior que nós! Ele é maior que nós! Nova definição de anão. Com o Roar no Weasley. Então eu acho que a definição de anão é... 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 O que é que anda a ver ele pessoal? Ele é maior que nós! Nós somos muito pequenos. Não interessa. Já dá pra falar com eles ou... Mas é... Aqui nada estou a lhes mandar um incêndio. Literalmente. Ok pessoal, agora já sabemos a passo. Vamos lá entrar. Mimbilos Mimbletonia. Correto! Mas eles estão dizendo para vir contra mim. Você é... um repórter, não é? Onde você está? Você é melhor olhar para a notícia. Você vai comer a tua mãe. O que é que tenho? Eu não é aqui. O que você acha que essa mulher de Umbridge vai fazer? Mas então não me deixas em baixo? Eu realmente preciso pagar para mim. Olhe a esse fundo. Poderiam ter pelo menos colocado em uma bolsa ou uma bilioneta. Ele tem um pedaço de Quidditch na sua. O que eu devo fazer? Fica escala. No teu canto. O que o Gondrick Gryffindor faria de tudo isso? É o que quero saber. Uma fota não está na pãe de óleo. O que é isso? Estão a ver pessoal? Estão a começar a aprender O que é aquilo? Um gato? Ou até aqui um gato Olha ali o gato Ele está ali do tipo Estou a brincar pessoal Eu não sabia que dava para fazer cenas ao gato Toma uma mesa Precisamos de madeira pessoal Precisamos de madeira Toma, senta-te outra vez O que é que eu estou a fazer da vida? Madeira para a fogueira E aí E aí Hermione anda cá Olha esta linda fogueira Vamos nos chintar e apreciar esta linda fogueira que eu fiz Só para nós Não é para nada mas os sons que estou a ouvir parece que estão a chamar o meu sobrinho Miguel Miguel Que a puta de susto Há muitas coisas de novo para ver Há muitas coisas de novo para ver No nosso quarto segredo Harry Quem fez isso? Não é para nada O livro está ali Último livro pessoal Não, não é isso, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso, não é isso Há 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 Olha o livro fica ali a levitar Os lindos agora vão ficar aqui a andar de um lado para o outro Que chunga Vamos lá em cima O que é que tem lá em cima? O Ron vem sempre atrás de mim É incrível Ele vem comigo para os quartos Eu não posso ir Eu não posso ir para o meu próprio quarto Você quer o quê, amigo? Dois dos livros já foram para o sitio normal Dois dos livros já foram para o sitio normal Você gosta de jogar chess com mim? Ora, agora, ótimo Você pode ser branco Mas eu não quero Mas eu não quero jogar Eu não quero jogar É difícil, não é isso Não, não é isso É que eu não me apeteço jogar contigo Estás a chorar um pedinho a pôr a cão e... Finalmente! Mas então o que é que eu quero é que eu faço a vida da vida. Mas é para aí que eu tenho que ir. Mas ela então não disse para eu ir ver o meu mapa. Ah fui eu. Já me tinhas que dizer que isto tinha sido eu. Não é mesa. Toma Ron, senta-te. Senta-te, pareces cansado. E tu, Hermione? Hermione, tanto faz, qual é o teu nome? E esta é a garja, posso falar com ela? Oh, eu desejo que eles tivessem o meu mapa. Você não podia ter uma palavra com os Elves de casa, não podia? Eu pedi-me a Sra. Granger, mas ela me deu uma leitura sobre algo chamado SPEW. É super... Pepinos... Estranhos... Diferença... Diferenças... Sou muito mau a nomes, pessoal. Muito mau a nomes. Porquê que isto não está a levantar? Mas então eu faço a orinhada aliviada no... É em ti para quê? Para ficares aí no mesmo sítio? Mas então quer levar uma chapada na tromba? E porquê que agora a Hermione está-me a seguir também? Isto vai ser um... Vai ser um homenagem a troar? Mas então saio-me da frente ou vou ter que... Vou ter que... Vou ter que te mandar... Vim embora daqui à chapada. Chuva aí. Estou bem que tu queres mesmo morrer, Ron. Estou... Estou... Estou numa disco seguida, mas... Mas então tu queres mesmo... Olha... Arranca-te já os dois olhos e és mesmo seguida definitivamente. Olha... Estás a ver o meu andar? Estás a ver o meu andar? Olha... O BDS disse isso. Olha... Olha... Olha para isto. Tanam... 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 Super sexy, pa! Tu estás a brincar com a minha cara? Olha ela! O que é que queres, então? O que? O quarto que te contei sobre... Silly... É apenas através deste portretto. Uou! Realmente? Oh! Para o poder de enxerar aquele minx! O que queres? Ou verdade... Você é uma ofensa ao olho. or... ou... ��... Eu não estou aqui até que a Myrtle volta. A Myrtle gosta de Harry. Estou certeza que se o Harry lhe perguntasse, ela estaria aqui todo o tempo. O que? Então, se pudermos ir para dentro, ou que Harry lhe perguntasse a Myrtle para lhe hauntar. Para sempre. Você, minha garota, tem uma garota vindictiva para ser admirada. Entra e diga aquele espectro sobrante para ficar bem longe de mim. E ela acho que me arrebentou aqui uns timpons. Eu não estou a ouvir nada. Acho que estou sangrado dos ouvidos. Ah... Quem me arrebentou com você? Todas as suas descobrições estão fazendo a minha arma achar. Olá, Harry. Estive esperando por você. Você encontrou muitas coisas especiais, não é? Não é? Ninguém nunca encontrou coisas tão rápido como você. Eu espero que você continuem a descobrir-las. Então você pode encerrar a nossa sala especial. E não me diga a qualquer outro sobre isso, Harry. Para o nosso segredo. E ainda estou à espera daquela mamada? Há muitas coisas interessantes. Eu me pergunto o que mais vai aparecer aqui. Uma delas é a tua mãe de quatro, mas isso é para outro assunto. Uma das outras coisas importantes para nós neste jogo também foi também trazer as nossas caráteres. Não, não, não. Isto está muito alto. Mas isto me arrebenta com os timpanos. Eu tenho aqui um. Ah. Está certo. Não... Este sito é muito creepy. Vamos embora daqui. Ele não parecei o Freddy. Ou assim uma coisa qualquer. Era fixe. Não estás aí a cantar que é para isto ainda ser mais creepy. Posso sair? Deixem-me sair. Deixa-me sair. Deixem-me sair. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Deixa-me sair. Tira esta quarta creepy para cá. Calem-se. Ainda continuam a cantar. Sou uma creepy. Calem-se. Mas então está toda a dieta a dormir. Eu sou o único que não posso ir dormir. É injusto. Meu Deus, rapariga. Ressones que nem um porco. Fogo. Ah, sério. Às vezes anda não anda. Anda. Anda lá. Hermione, anda por aqui. Tchau, Ron. E agora ficamos sem horror. Agora podemos fazer a cena das badalhocas, Hermione. Mas então para... Para de olhar para o velho. Nós realmente deveríamos fazer as badalhocas. Sim. Sim. Ué. Ron. Te foder. Que eu tenho que ir para aqui. Ei, ir para aqui e para baixo. Sim. Mas então está tomando toda a gente a dormir. Então não era para aqui? Não sei. Bem pessoal. Há os meus factos por aqui e por hoje que já é assim um bocadinho tarde. Eu gravei isto mesmo só porque... Apeteciamos jogar Harry Potter. Mas cala-te um bocadinho então. Apeteciamos jogar Harry Potter. E... Queria jogar mais. Queria não, quero. Hum... Mas... Ainda vou ter que gravar mais umas coisinhas. Portanto, só tenho mesmo este tempo. Hum... Desculpem lá por não ter tido assim muito conteúdo e... Provavelmente vai ser pequeno porque eu vou cortar muitas partes. Provavelmente que... Não me interessa porque eu... Neste vídeo. Fiquem-seca. É... Mas tentei pessoal. Tentei. 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 Hum... E espero que tenham gostado. E... Se quiserem que eu continue... Metam gosto. Subscrevam. E... Não sei. Não sei. Eu sou muito novo nisto. Muito novo. E... Como anda? O que é que estás a fazer? Tá andar sozinho? Tá a ganhar vida por si pro? Hã? Por si pro? Por si só! Eu nem sei falar português. Bem pessoal. Hum... Espero que tenham gostado. Eu nem sei se não vocês estão a ver. Estão-me a ver? Olá. É que tá aqui. Eu... Eu tô aqui as garadas escuras. Eu não sei se vocês me estão a ver. Hum... 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 Eu sou muito gay. Não sei se vocês sejam raparigas. Hehe. A minha namorada não vai gostar disto. Mas bem pessoal. Já tenho que falar muito. Hum... Comentam. Hum... Comentem. Aprendam a falar português. Metam gosto. Hum... Subscrevam. E... Façam essas cenas todas. E dizer que querem mais. E se quiserem mais. Provavelmente não querem mais. Mas... Mas eu até que... Não sei. Não sei. Bem pessoal. E é isso. Fiquem bem. Hehe.